Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal Vídeo de FIFA 2019 Mas antes de seguirmos aí com o vídeo, eu quero saber de vocês Você já se inscreveu? Já deixou o seu like? Já compartilhou o vídeo com os amigos? Se não fez nada disso, então é a hora Não perca tempo, corre e dá essa ajuda maravilhosa Que vocês vêm dando para o canal em todos os vídeos, beleza rapaziada? Quero saber também da sua opinião No vídeo passado eu falei para vocês, eu levantei aqui a hipótese De trazer mais jogos para o canal Lançamentos ou outros jogos Lembrando vocês, novamente, que eu tenho aqui Para poder gravar jogos de computador Jogos no PC, jogos para Playstation 4 ou para Xbox One Eu tenho essas três plataformas, tá? Então vê aí, caso você achar interessante Que nós trazermos aí conteúdo de mais jogos Além dos FIFA e do PES Deixe aí a sua sugestão nos comentários, beleza? Outra coisa muito importante é Me siga nas redes sociais Futuramente, quando o canal estiver um pouco maior As enquetes serão feitas nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Todos eles estão aí na descrição do vídeo E aqui na tela também Beleza rapaziada? Então vamos lá para o vídeo Do nosso modo carreira com o West Ham, beleza? O Harit, rapaziada Como vocês bem sabem Ele pediu um tempo no banco Que ele não estava se sentindo muito bem E assim nós fizemos Já que ele está jogando muito Está dando sangue em campo Nós também abrimos a mão aí E demos aí uma colher de chá para o Harit Ele voltou aqui agradecendo Obrigado por me dar o tempo que eu precisava Eu me sinto revigorado E pronto para voltar no próximo jogo Isso é uma notícia maravilhosa Para o time do West Ham, né rapaziada? Então já vamos colocar aqui o Harit Lembra, ó A galera está toda cansada aí Porque nós não avançamos no tempo ainda, beleza? Então está logo após o jogo aí, beleza? Então o Harit volta aí para o time principal Vamos salvar aí a escalação E vamos adiante no tempo aí Para a gente fazer o nosso treino também Então esse foi o treino da semana FCCAC Ruizinho, né? Então nós temos aqui a nossa próxima partida Pela Premier League É contra o Huddersfield Vamos deixar aí Eu quero jogar de azul, rapaz Estou doidinho para jogar com o uniforme número 2 E eles também vão de uniforme Não, vão de uniforme alternativo Fala aí pessoal Bem-vindos ao jogo de FIFA Polo Aquático Edição especial Novidade deste ano Não está chovendo tanto assim, vai Tiagão Vai ser mais difícil carregar a bola Mas dá para jogar Expectativa enorme para o jogo de hoje Huddersfield Town Contra o West Ham United Caio Ribeiro Suspeito que não haja um favorito hoje Confronto bem equilibrado, né? Muito, Tiago É isso aí, rapaziada Vamos embora para o jogo aí A bola é dele No início de primeiro tempo 0 a 0 Olha o Hariti Eita, Hariti Hariti é tão bom que joga bem para os dois lados, né? Caraca, velho Que legal, que gol foi esse? Nossa, boa Nossa, também um tiro a queimar roupa aqui, ó Zagueirão sentiu o estômago A bola voltou Batiu de primeira ali para mim O lance que não ia dar em nada Saiu o gol E para variar Estamos atrás no placar Bolão Recuperação aqui Nermolenco Cortou Levou a bola para o Vai, Titiarito Que defesaça do goleiro Olha a barba dele Barba de respeito Olha, cara Que jogada do Jermolenco Com o Titiarito A defesaça incrível do goleiro, hein? Jermolenco Dá bola na trave A bola vai voltar Sobrou Hariti Olha a abertura aqui Para o Batshuaco Levou para o meio Tentou Cruzamento Péssimo cruzamento, cara O time está chegando, Thiago O jogo está aberto O Agarzinho Estamos perto aí do gol, hein? Jermolenco descolou Um bolão aqui para o Fredericks Olha aí o Hariti dando posição Bolão Titiarito recebeu Como que perdeu? Não pode perder esse gol Ai, mano Acredito que perdemos esse gol Final de primeiro tempo 1x0 Para o Huddersfield, rapaziada A gente vem tomando um golzinho Mas vocês estão ligados, né? Por que eu gosto disso aí Sempre atrás no placar Eu gosto de viver perigosamente Eu gosto de viver fortes emoções, né, rapaziada? Se não, se a gente só ganhasse facilmente Não teria graça, né? Bora lá para o segundo tempo Que eu preciso virar o jogo aí Urgentemente Bolão Com a bola Wilshire Olha o Titiarito Titiarito Vem trazendo a bola para cima Aqui, ó Isso, garoto Voltou para o Titiarito Para bater Bateu bonito Vai sobrar Nossa, cara Esse goleiro faz milagre, meu irmão do céu Nos dois lances, cara Olha, é isso Caraca Olha ele Ele defendeu a bola de bolas Olha aí que bolão para o Lanzini Lanzini tem espaço Dá para criar a jogada Tentou atrasar Nossa, atrasou demais Vai bater para o gol Nossa, quase que dá certo, hein A bola do Wilshire, rapaz Que paulada, ó Bateu bonito ali no cantinho O goleiro não ia chegar nunca, cara Infelizmente a bola não entrou Olha o bolão do Harit Para o Yarmolenko Vamos 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 Bolão Wilshire Olha aí Lanzini, quer dizer O Yarmolenko está com a bola aqui ainda Voltou Vai, Matsuako Dominou Ui, ia bater Foi prensado ali A bola ainda sobrou Agora Agora Titi Arito Saiu Bateu Foi o goleiro Ai, meu Deus do céu Faz esse gol que a gente não consegue marcar, rapaziada Pate para o gol Nossa, mano do céu Está difícil de fazer o gol, hein Rapaz Rapaziada, vou colocar aqui o Arnautovic Vou tirar novamente aí o Felipe Anderson E vou colocar o Brereton Que é uma substituição que vem fazendo efeito E o Noble ali no lugar do Harit, beleza? Vamos ver se a gente ganha um pouquinho mais de gás aí Para empatar esse jogo aí Primeira jogada do Brereton aí Um bolão Olha o Arnautovic Mandou para o Noble Que acabou de entrar Mano, ele perdeu o gol na frente do gol Não acredito, cara Não acredito perder esse gol Ai, até cortei Cê é louco Ai, mano Passei reto Olha aí Boa, goleirão Vamos tentar o contra-ataque Fredericks Isso, Wilshere no meio Olha quem está subindo lá É o Lanzini A bola não foi para ele, cara Foi para o Noble aqui embaixo Que maravilha, hein, FIFA Que maravilha, hein Que maravilha Temos aí uma falta importante A jogada é ensaiada Cobrança curta Olha lá em cima Quem está lá é o Wilshere Dominou para bater para o gol A bola é desviada na zaga Olha o Brereton com a bola Bolão Passa aí Vai Arnautovic Vai Arnautovic Tem embaixo Isso Vai para fazer, Noble Golaço Tô falando que eu gosto É de emoção, rapaz Que golaço E assim, filho O Wesley não desiste nunca, meu irmão Vai atrás aí Até os 90 Muita, que bolão do Arnautovic Olha, cara O Noble chegou enfiando o pé, cara Olha Mano, ainda bem que ele não perdeu dessa vez Não perdoou 1x1 Final de jogo, rapaziada Empatamos aí Em 1x1 com o Huddersfield Não é um bom resultado Também não é dos piores, né Então tivemos aí mais uma sessão de treinos aí, galera DC, BBC Não foi de todo ruim O treino até que foi bom Agora é o seguinte, rapaziada A gente tem um jogo de vida ou morte aqui Contra o Manchester City, rapaziada O Manchester City é o segundo colocado na tabela Nós somos o quarto Todo mundo de olho no Sanec Tá se preparando Fazendo seu aquecimento É o artilheiro da Liga Uma referência pro time no ataque Tá com moral demais Olá, meus amigos Eu estou aqui com o Caio Ribeiro No sensacional estádio Olímpico de Londres Legado incrível É isso aí, rapaziada Jogão aí, ó Vou cortar aqui Que estava aparecendo o Chelsea ali Não sei nem porquê Ah, tá Estou falando que o Chelsea está devendo muito E realmente está Mas vamos aí pra partida Que a gente tem uma partidaça aqui, ó Manchester City contra o nosso queridíssimo West Ham Começa o jogo A bola é nossa 0x0 Isso Olha a recuperação E o passo errado Gabriel Jesus Do Fredericks Tem espaço Vai Arnautovic Vai Arnautovic Empate esse jogo, meu irmão Isso, garoto Aê, mano Boa Arnautovic Ah, rapaziada do céu Olha que jogada, hein Arnautovic passou ali Que paulada de perna direita Pé direito Que paulada de pé direito O Arnautovic fazendo um a um Dá pra ver que quase nunca está no lugar certo E assim vai ser difícil conseguir Olha aí Que bolão Sobrou Bateu Nossa, cara Que defesaça do goleiro, hein Que defesaça do goleiro, rapaziada Nem eu esperava que essa bola ia sobrar Aqui no campo de ataque ainda Arnautovic Olha o cruzamento buscando Arnautovic A cabeçada saiu fraquinha pro goleiro Fazer a defesa tranquilamente Ah, mano Que isso, velho Ih, agora o Sané Vem chegando Tira de lá, zaga Vai sobrar Que paulada Ainda bem que ele errou aí O alvo, rapaziada Que paulada, meu irmão Final de primeiro tempo Um a um Tá um jogaço, velho Tá um jogaço Vamos, vamos, vamos Vamos a essa erra Bolão Bolanzini Olha o Arnautovic subindo A bola é pra ele Vai Arnautovic Tirou da marcação Bateu Na trave Entrou Que golaço Que golaço O Arnautovic Dois dele hoje, hein Rapaziada Salvando aí o Wesley Até o momento, hein É de virada em cima do segundo colocado Olha que enfiada de bola Ganhou no corpo ali, ó Bateu na saída do goleiro A bola bateu na trave E entrou ainda, hein Olha, cara Que finalização Que finalização Rapaziada Dá dois a um O jogo tá pegando fogo Vamos, bolão pro Fredericks Vai fazer o cruzamento Tá sozinho na área Não acredito Não acredito Achou o Lanzini Sozinho lá na área Que comida de bola Na zaga Não vai ter sido Englecada Olha A jogada saiu ali Ó, o Fredericks Caprichou no cruzamento ali No primeiro pau Achou o Lanzini sozinho, hein Que cabeçada maravilhosa Do Lanzini Pro fundo do gol 3x1 em cima do City Mas nem na melhor das hipóteses Eu esperava um placar como esse Oh, o Harit vindo lá atrás Pra ajudar a marcação Joga demais esse Harit, né rapaziada Cê é louco, meu irmão Agora vai o Fredericks Vai subindo de novo Tem espaço Pegou no contra-ataque Olha lá de novo Sozinho o Lanzini novamente Caraca, essa jogada do Fredericks Com o Lanzini, hein Olha aí, rapaziada Nossa, mano Que golaço do Lanzini Lanzini baixinho aí Fazendo gol de cabeça Pulou estranho na bola aí Mas o importante é que ela entrou Fazendo 4x1 pra cima do Manchester City No próximo jogo Depois do que eu vi na vitória de hoje Dá pra dizer que o time tá voando É repetir a pegada e vencer de novo Ai, rapaziada Fiz uma cagada aqui A bola vai sobrar Ai, moleque Ainda bem que eles erraram, hein Caramba, mano Bernardo Silva Olha Olha Que chute, cara Pensei que se a bola ia entrar Passou ali tirando tinta, hein, mano De Bruyne City vem trocando a bola aqui Olha o De Bruyne Sané mandou no peito Opa Falta lá, juiz Dá falta Ainda bem que ele chutou no meio do gol Final de jogo, rapaziada Conseguimos aí uma vitória impressionante Em cima do Manchester City, hein Eu jamais, jamais esperei esse resultado Em cima do segundo colocado aí Da Premier League Sabendo aí do jeito que a gente ia vir jogando Que a gente vinha jogando aí Perdendo sempre aí Gabriel Jesus Não esperava esse resultado Resultado muito bom pro West Ham, beleza? Jogador da partida foi o Lanzini aí Com a nota 9,5 Rapaziada Que jogaço pro West Ham E com esse placar, rapaziada A gente ainda continua na quarta colocação Mas a diferença caiu aí pra dois pontos Pro segundo colocado, hein, rapaziada Que é o próprio Manchester City Eles estão com 26 pontos E nós estamos com 24 E o Liverpool também foi buscar resultado, hein Já tá ali em quinto, cara Muito bom Eu vou fechar o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou Já deixa aquele like maroto pra ajudar Esmaga lá, aquele botão do like Lá pra ajudar o canal aí Se você não é inscrito Você está perdendo tempo, irmão Vai lá e se inscreva no canal O quanto antes Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos aí Pra ajudar na divulgação do canal E não se esqueça de deixar a sua sugestão Logo aí embaixo da nossa enquete Vocês querem mais jogos aqui no canal Sem ser jogos de futebol Jogos de Playstation 4, Xbox e PC É só colocar aí embaixo Quais jogos que vocês gostariam de ver aqui no canal Que a gente vai tentar trazer pra vocês aí Se caso for unânime, beleza? Então eu vou ficando por aqui Espero ver você na próxima Grande abraço Tchau